Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos descobriram uma galáxia parecida com as que a gente observa hoje, porém, a 13 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like também, já se inscreve no canal para você ajudar na causa da divulgação científica no Brasil. E para você não esquecer durante o vídeo, e o vídeo de hoje é sobre uma descoberta, sobre um recorde espetacular feito pelos astrônomos. Todo mundo quer saber como que era o universo ali logo depois do Big Bang. Só que isso não é uma coisa fácil de fazer. Porque, para descobrir isso, os astrônomos precisam observar cada vez mais longe objetos, cada vez mais apagados, e voltar cada vez mais no tempo. Quanto mais apagados ficam os objetos, mais difíceis eles ficam de serem identificados, quanto mais distantes eles estão, as interpretações começam a ficar ambíguas. Então, tudo isso é muito complicado. Para poder fazer isso de maneira correta, eles precisam do telescópio certo, do instrumento correto, um instrumento grande, moderno, poderoso, precisam de um equipamento acoplado a esse instrumento, para poder receber a luz desse objeto, estudar a luz desse objeto por meio da espectroscopia, e precisam também de técnicas avançadas, modernas e corretas de análise de dados. Só quando você junta essas três ferramentas, é que você consegue fazer esses estudos de objetos muito distantes no universo. É realmente muito complicado. E foi exatamente isso que aconteceu recentemente. Um grupo de astrônomos usou o telescópio Keck. O telescópio Keck é um dos telescópios mais modernos, e um dos maiores telescópios que a gente tem na Terra hoje, fica lá no Mauna Kea, no Havaí. Acoplado a esse telescópio, existe um instrumento chamado MOSFIRE. Esse instrumento é capaz de pegar a luz de objetos distantes, e estudar essa luz por meio da espectroscopia. E, além disso, eles desenvolveram uma técnica de análise de dados para poder descobrir, no meio daquele mundaréu de coisas que eles estavam observando, o que seria o objeto de estudo deles, ou seja, uma galáxia muito distante. Só para vocês terem uma ideia, foram sete anos observando, processando e analisando os dados até chegar a essa descoberta. Ou seja, não foi uma coisa que foi de um dia para a noite, não foi uma coisa nem de um mês. Foram sete anos de análise, de pesquisa e de observação. E o que eles acabaram descobrindo? Eles descobriram uma galáxia localizada a 13.1 bilhões de anos-luz de distância da Terra, ou seja, muito perto do Big Bang. O interessante dessa galáxia é que essa galáxia parece muito com as galáxias que a gente tem hoje no universo, atualmente no universo. É uma galáxia apagada, é uma galáxia que lembra muito as que a gente tem hoje. Isso aí foi meio que uma quebra de paradigma, porque os astrônomos acreditavam que naquele período ali do universo você só teria objetos muito brilhantes, galáxias muito grandes, muito brilhantes. Mas não, eles conseguiram descobrir o que eles chamam de uma galáxia ordinária, nessa posição, a essa distância da Terra. Ou seja, isso é algo surpreendente. Os astrofísicos, os cosmólogos, eles, às vezes, não gostam de usar o ano-luz como uma medida de distância. Eles usam a medida de distância como sendo o desvio para o vermelho. E o desvio para o vermelho dessa galáxia é de 7.6. Isso quer dizer que a gente está observando uma luz que partiu para a nossa vista 700 milhões de anos depois que o universo teve seu início. Ou seja, algo aí que dá para a gente a ideia de como era o universo primordial. Isso é muito importante. Como que eles puderam fazer esse descobrimento? Como que eles puderam fazer essa descoberta? Essa descoberta só foi possível graças ao poder das lentes gravitacionais. Já expliquei aqui para vocês em vários vídeos. As lentes gravitacionais, a lente gravitacional é aquele fenômeno que acontece quando você tem um objeto muito distante. Entre esse objeto e o observador, você tem um objeto com grande massa, que pode ser uma galáxia elíptica, pode ser um buraco negro, pode ser até mesmo um aglomerado de galáxia. Quando a luz passa, quando a luz daquele objeto distante passa por esse objeto massivo, a luz é amplificada, é ampliada, é distorcida também, criam várias imagens desse objeto e cada efeito desse tem um significado e serve para alguma coisa. Quando essa luz chega aqui na Terra, ela então pode ser estudada por instrumentos como MOSFIRE, esse instrumento que está acoplado no Keck. E aí, com isso, os astrônomos começam a identificar que tipo de radiação que essa galáxia estava emitindo, o brilho dela, o tamanho, começam a caracterizar essa galáxia. Estudar esse tipo de galáxia é muito importante porque a gente está lidando numa época, num período do Universo chamado de época da reionização. Essa época da reionização ela foi até um bilhão de anos depois do Big Bang. E o que quer dizer essa época da reionização? Foi nesse momento em que as primeiras estrelas e as primeiras galáxias do Universo começaram a emitir luz. Então, isso é muito importante a gente entender esse período, porque entendendo esse período, nós vamos estar entendendo a história do Universo, nós vamos estar observando o Universo primordial e a partir daí a gente vai poder traçar toda a linha evolutiva do Universo até ele chegar no que é hoje. A equipe de astrônomos vai continuar estudando outros exemplares. Essa pesquisa teve o auxílio do Hubble também. Vocês lembram? O Hubble tem um projeto chamado Frontier Fields. Nesse projeto ele usa determinados aglomerados de galáxias como lentes gravitacionais. Então, o que os astrônomos têm que fazer é ficar procurando naquelas lentes ali galáxias que estão distantes. Então, eles vão procurar outros exemplares parecidos com essa galáxia que eles observaram agora e também eles esperam o James Webb entrar em ação. O James Webb entrando em ação aumenta o poder de observação. Vocês têm que pensar o seguinte, os telescópios têm um poder de observação até um determinado limite. A partir dali, ele precisa usar de uma outra técnica. A técnica natural são as lentes gravitacionais. Então, basicamente é isso que os astrônomos fazem. Porém, a gente não tem esse efeito de lente gravitacional em todo lugar no universo. Existem regiões onde a gente observa esses aglomerados de galáxias gigantescos e esses aglomerados propiciam, então, esse efeito de lente gravitacional para que a gente estude as galáxias cada vez mais distantes. Muito bem, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês. Essa bela descoberta dos astrônomos que descobriram aí uma galáxia ordinária, uma galáxia comum. Porém, lá no universo primordial, há 13,1 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Uma descoberta surpreendente. Lembrando só uma coisa, que essa é a galáxia mais apagada descoberta a essa distância. Ou seja, ela quebrou um recorde dentro da astronomia. Se você gostou do vídeo, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber. Como vocês já sabem, em todo final de vídeo eu trago aqui um agradecimento especial ao pessoal que apoia aí o canal, aos apoiadores, aos patrões, pessoal do Patreon, patreon.com.br Space Today e o pessoal do apoia.se apoia.se barra Space Today. Esse aí é o nome dos apoiadores via Patreon e também os apoiadores via Apoia.se queria agradecer muito a todos vocês porque vocês ajudam em muito a divulgação científica no Brasil. Todo mundo ajuda compartilhando, todo mundo ajuda dando like, todo mundo ajuda comentando, mas esse pessoal aí que eu estou mostrando pra vocês, eles dão uma ajuda um pouco maior. Eles acabam contribuindo com o desenvolvimento do canal e meu agradecimento a todos vocês e dentre esses tem aqueles ainda que contribuem com um valor a mais e dentro ali das nossas recompensas eu cito eles nominalmente. Queria agradecer ao Eduardo Zamparetti, ao Marcelo Marchiori, ao Wilson Teixeira, ao Bec Novaes, ao André Campillo, ao Bruno Vargas, ao Celso Souza, ao Daniel Faustino e ao Anderson Pinheiro Aderaldo. Muito obrigado a todos vocês, vocês estão contribuindo e muito para o desenvolvimento e para a divulgação científica séria no nosso país. devianti.com.br, patreon.com.br, space today, sciencevlogs, Brasil, todos os links na descrição, apoia.se, barra space today. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui! E aí E aí E aí E aí O que é isso?